Obrigado Hugo, então vamos aqui com o Hugo Jorge Bravo Presidente, boa noite, vamos falar contigo queria que inicialmente você avaliasse o que foi esse empate o que foi esse 1x1 com o Atlético há pouco aqui no Ocioli e também se já quiser emendar aquela questão do início a tentativa de ter 10% de torcida do Vila ou não fique à vontade também Presidente, boa noite boa noite a todos, agradecer a Deus porque até aqui o senhor tem nos ajudado, nos sustentado a tua mão poderosa é um clássico né às vezes as pessoas elas acham que que o momento às vezes de uma equipe naquela antecedência da partida às vezes é melhor um pouco do que o outro acha que vai ser franco favorito e clássico não é isso a gente sabe disso inclusive até as bancas de apostas aí se você fosse ver os old lá que eles falam antes do jogo eles colocavam até o Atlético como favorito né então foi um jogo clássico como eu disse acho que a intensidade do jogo foi um pouco abaixo do que as duas equipes poderiam proporcionar isso porque nós estamos falando do terceiro jogo em sete dias ambas equipes com viagens então principalmente no caso a nossa ela é uma equipe que exige muito do aspecto físico se as pessoas forem ver marcação linha alta marcação sob pressão os cem minutos de jogo 110 minutos de jogo se for ter então é um clássico tem tudo o seu nervosismo mas a gente avalia como um ponto positivo um ponto fora de casa independentemente de ser um clássico ou não ele é valioso ele é valioso a gente tem um um leme entre a gente que a gente sai de casa com um ponto na bagagem nós temos que fazer tudo para voltar com esse um ponto mas você já que você está viajando você vai buscar mais dois mas se tudo é errado você leva esse pontinho um gol que que fica com sabor de vitória né um gol com sabor de vitória então a gente quer dizer parabeniza né o nosso grupo aí é o que eu tenho falado nós não somos só 11 nós somos ali 24 atletas de linha 4 goleiros que que se a equipe vamos dizer que está iniciando o jogo ela está conquistando os resultados é porque o time de baixo está elevando o nível então eu faço questão de salientar o Marcelinho entrou fez assistência e o Marlon foi e fez o gol um atleta severamente criticado as pessoas pouco sabem da importância que ele tem do grupo é difícil a gente explicar porque a gente está falando para 99% das pessoas que não tem a mínima noção do que é um grupo de futebol do que que é uma gestão de elenco do que que é um dia a dia do que que é você criar uma atmosfera positiva do que que é você ter um atleta exemplar dentro de campo fora de campo que puxa para cima nos treinos então é um atleta que 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 ele entrou em campo como eu disse severamente criticado se a gente perde o jogo ainda ousariam em dizer que a gente teria perdido o jogo até porque colocou ele e que o Claudinei teria sido culpado da da derrota mas felizmente ele foi foi abençoado conseguiu fazer ali o gol num momento ali no apagar das luzes e é um gol como eu disse que que faz com que a gente saia daqui com gostinho de vitória é um ponto importante e a gente valoriza tudo fiel no pouco fiel no muito independentemente disso se a gente tiver saído ali com resultado negativo a gente entrar no vestiário com o mesmo discurso de que nós estamos trabalhando de que nós estamos fazendo o máximo de que nós vamos buscar o máximo trabalhar cada jogo uma decisão em relação a questão da dessa celeuma das torcidas até em conversas que a gente teve anteriormente com o Adson manifestações inclusive públicas deles de que acha que tem que ter duas torcidas a gente vamos buscar viabilizar essas duas torcidas vamos manifestar expressamente o nosso interesse aí a partir do momento que a gente manifesta o interesse até por surpresa nossa o Atlético nos responde o ofício falando que não tem objeção porque não tem mesmo não tem objeção para Goiás perdão Vila e Atlético com o Otocida não tem a objeção ela é Vila e Goiás ela objeção é Vila e Goiás é um clássico assim como Vila e Goiás mas Vila e Goiás é Vila e Goiás não adianta sentar vir com o discurso com a historinha de querer tirar o brilho e a importância desse jogo então a gente fez e a resposta foi de que eles não tinham vamos dizer assim não tinha nenhuma restrição porém transferia para nós toda a responsabilidade como assim a responsabilidade é do mandante o dia que a gente for receber a torcida visitante dentro de casa nós temos uma responsabilidade aqui recebe Corinthians aqui recebe o Flamengo aqui recebe o Palmeiras porque transferiu para mim beleza não tem problema nenhum isso para mim é tranquilo a gente mata isso aí no peito tranquilo mas a partir do momento em que a responsabilidade é transferida para você os outros atores envolvidos na vamos dizer assim na gestão da partida que são Ministério Público Polícia Militar Guarda Civil a partir do momento em que essas outras instituições elas não se manifestam e aí eu vou tomar uma ação nós vamos tomar uma ação para buscar esse direito e aí eu correr o risco às vezes de dessas outras instituições falarem que isso aí deveria ter sido pensado há mais tempo talvez tenha uma razão que deveria que não estariam se programando porque querendo ou não a gestão as pessoas acham que também um planejamento de um jogo ele é feito do dia para a noite não o planejamento de um jogo é feito de dias meses de meses é efetivo a gente tem que pensar que nós estamos tendo festa de trindade paralelamente a isso aí eu vou correr o risco de fazer com que essa partida corresse algum risco de ser adiada e outra seria uma teta para adiar essa partida não tinha viagem era um prato cheio e eu tenho certeza que se falasse de essa partida ele iria querer adiar ele iria trabalhar para adiar essa partida nós também estávamos desfalcados o time deles também nós temos que ir não tem quem eram os desfalcados Luiz Fernando o Rodrigo mas assim nós tivemos o Lourenço peça importante mas o Souza entrou e como eu disse aqui nós não trabalhamos com nós trabalhamos com 23, 24 não trata o atlete coitadinho não trata ele tem o valor desse time aí foi campeão goiano aí com sobra com sobra então nós não temos coitadinho pode não estar vivendo um bom momento mas a melhor coisa do mundo que eles podem ter é um clássico pela frente para buscar reverter se o Marlon não faz esse gol está tudo dando risada está todo mundo aí achando que era o favorito para o acesso e o Vila ia rebaixar a verdade era essa então o cenário totalmente diferente então com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais velho nós vamos deixando de ser menos bobo então por essa razão nós firmamos nisso nós queríamos lógico o nosso torcedor aqui sabemos que a importância do nosso torcedor mas o que me garante que essa briga nos levaria à vitória aí depois a gente joga esse jogo lá para frente para depois o jogo ficar encavalado como eu disse para vocês aí agora nós temos nove dias para o próximo jogo imagina a gente ficar aí 14 dias sem jogar aí depois você pegar num momento importante do campeonato você ter lá um jogo remarcado entre duas datas para te levar uma exigência física que você não precisa passar por ela então é isso eu acho que a gente deixa o caminho pavimentado claro para o retorno das duas torcidas quem sabe no campeonato goiano do próximo ano o presidente o Vila Nova na liderança do campeonato fazendo uma competição muito consistente é claro que ele começa a incomodar cada vez mais por exemplo antes do clássico até o Adson acabou destacando uma situação reconhecendo a confiança o grande momento que o Vila tem mas acabou levantando uma situação que o Vila também está tendo muita sorte no campeonato e quando ele se referiu a isso foi na questão das expulsões que o Vila em 15 jogos completados hoje foram 8 expulsões e não só ele eu ouvi mas em rede social muita gente levanta a questão de dúvida como vocês da diretoria tem blindado para que isso não chegue aí eu não vou falar só de grupo e nem só de comissão mas se tratando de uma instituição como é o Vila como vocês tem trabalhado para que isso não chegue no clube e não coloque pressão na arbitragem a partir de agora ovo deixa eu te falar vamos lá primeiro que vale a pena uma correção que o Adson colocou só como sorte ele não enalteceu hora nenhum nosso trabalho ele só colocou como sorte não venha nesse momento aqui apaziguar não ele colocou como sendo apenas sorte e a sorte na minha concepção nada mais é do que o preparo aliado a oportunidade aí quando você está preparado na oportunidade você tem a sorte que a terminologia que às vezes o preguiçoso não estou chamando ele de preguiçoso longe disso mas às vezes as pessoas usam o fulano ficou rico porque teve sorte na vida isso aí é o preguiçoso o sem vergonha o cara que não quer levantar cedo e pagar o preço do sucesso aí ele atribui tudo sorte é assim as coisas funcionam dessa forma mas vamos lá vamos analisar aqui primeiro que todos os jogos tem VAR um time que há 39 anos não disputam a Série A qual seria o objetivo de fatores externos querem empurrar esse time pra cima qual seria o objetivo de um presidente que é servidor público aí teve um dia um ex-presidente do clube que quis falar de denúncia de aposta aí depois ele justificou falando que estava levando pro lado eu não estou aqui também pra criticar nem nada eu também não vou polemizar porque é uma pessoa de respeito e se ele está falando que foi isso a gente tem que dar o crédito a ele mas vamos lá o Vila é o time que mais ataca no campeonato pode pegar as estatísticas o Vila é o time que mais ataca no campeonato o Vila é o time que praticamente em todos os seus jogos atuou com 4 atacantes o time do Vila é um time vertical o time do Vila as expulsões que nós tivemos contra todas todas foram ratificadas pelo VAR todas não tem uma expulsão eu não me recordo de uma expulsão que tenha gerado dúvida mas vai ter mesmo vai parar um time com 4 atacantes jogando intenso pra frente vai parar como? não é passando a mão na cabeça então o que que acontece Deus tem nos abençoado nós temos plantado coisas boas ali dentro do clube podemos estar vamos dizer ali na na colheita podemos estar na entre safra podemos estar no no final da colheita nós não sabemos o limite mas desde o dia que nós entramos lá dentro nós não plantamos vento pra colher tempestade nós plantamos coisa boa nós plantamos buscar melhorar o clube às vezes as pessoas elas acham que passar agora acertou no futebol vamos perguntar pro frontinho aí vários jogadores do nosso time hoje nós tentamos trazer ano retrasado e não deu certo nós tentamos trazer às vezes ano passado e não deu certo nós tentamos trazer no começo do ano e não deu certo então é vamos dizer minha parte a gente só só enaltece agradece o quanto Deus tem sido generoso conosco porque ano passado cara mais ou menos nessa mesma rodada a gente tinha 11 pontos cara hoje nós estamos com 31 pontos o limite desse ano eu não sei qual vai ser o limite já falei pra vocês que pra gente sonhar nós temos que buscar o objetivo que é os 45 pontos mas nós temos preparado o Vila o Vila tá preparado e aí quando eu digo nós é nós mesmo a nossa diretoria um grupo de trabalho de pessoas abnegadas pessoas que abrem mão de muitas coisas por exemplo essa semana aí pra trás essa semana agora falando com o Bittar o Bittar falou Hugo tô enrolado aqui o dia inteiro no clube não consegui na minha empresa e é um cara que pra viajar ele compra a passagem dele ele paga o almoço dele ele paga o hotel dele então é um trabalho de um grupo como eu disse pra vocês se a gente vai colher agora eu não sei mas eu tenho certeza o Vila deixou de ser aquele Vila do fanfarrão às vezes pelo meio do caminho às vezes alguma coisa acontece você pode ser rebaixado o vencedor é o perdedor que tentou mais de uma vez eu tenho certeza que o Vila se não tiver um revés de rebaixamento alguma coisa que tudo pode acontecer nós estamos falando de esporte quem falaria que esse time do Atlético e eu pô não vem jogar Atlético coitadinho não esse time aí praticamente foi o mesmo que fez um baita campeonato goiano e era tido como favorito ao título da série B quem diria que o Havaí hoje estaria passando a dificuldade que está passando porque isso pode acontecer se é do futebol você está indo no campeonato onde 20% sobe e 20% cai a margem é muito grande cara que cirurgia que você vai pôr o peitão lá no meio da maca lá vai falar para o meu doutor me abre eu tenho 20% de chance de morrer você vai tremer meu filho você vai tremer você vai tremer então o Vila está sendo preparado no caminho que eu acredito correto de pés no chão como eu disse aqui não é lugar o cara achar que ele é o Messias e falar se eu vou gastar aqui milhões lógico o dinheiro é importante mas o Vila é lugar de pessoas que conheçam o clube que para sentar na cadeira da presidência ele tem que conhecer o clube porque até a hora que ele chegar a conhecer ele já está terminando o mandato e ele foi engolido então o Vila está se preparando para ter um futuro muito promissor nos próximos 5 anos presidente teve ontem a divulgação do fechamento e do acordo da Liga Forte Futebol com duas empresas que estão comprando um percentual e dos direitos da Liga e aí foi divulgado que em breve 500 milhões seriam repassados de forma de adiantamento para os clubes eu conversei hoje com o dirigente de outro clube ele acha que vai demorar um pouco porque tem que ser tudo formalizado e tudo mais queria saber do senhor qual é a perspectiva se entra agora ainda durante a janela se a divisão for proporcional ao que cada clube tem a receber no geral o Vila vai receber por exemplo muito menos que o Juventude e que o Atlético queria saber qual é a verdadeira situação e se o senhor pensa que isso pode influenciar na reta final da Série B esse dinheiro vamos lá você foi muito feliz no seu comentário inclusive vamos dizer os clubes da Libra já receberam já receberam um aporte lá já milionário não são duas dois grupos diferentes o da Libra é o que está lá com o pessoal do BTG Mubadala nosso é o pessoal da XP Cacerengete o pessoal da Libra inclusive já recebeu o Vila é um dos clubes da Série A e B que menos vai receber o critério é muito objetivo tem coisa assim cara que vamos dizer quando você vai entrar no negócio desse você nunca vai achar o ponto 100% justo mas o critério foi muito objetivo foi a participação dos clubes em Série A e Série B nos últimos 20 anos e títulos de Série A e de Série B então por essa razão o Juventude recebe mais do que a gente por essa razão o Guarani recebe mais do que a gente a Ponte recebe mais do que a gente o Criciúma enfim quase todos os times quase todos mesmo e a diferença é gritante o Atlético vai receber três vezes mais do que a gente o Goiás vai receber cinco vezes mais do que a gente o que eu falo pra você é o seguinte eu não tenho que olhar pra trás não tenho que lamentar o que nós temos que fazer é pegar um real e virar cinco virar sete espera aí o presidente está pedindo pro Wagner Bueno esperar um minutinho tá vamos lá não tem problema não então voltando ao assunto nós não vamos entrar nesse momento pra concorrer com os outros porque você vai perder vai perder eu não vou revelar se está oferecendo 250 mil pra jogador e 350 mil 300 mil de luva jogador que nós fomos atrás sabe que dia que nós vamos entrar nisso? nunca nunca lógico que se você falar pra mim é cair um dinheiro aqui e às vezes a gente tiver alguma oportunidade de mercado nós vamos fazer nosso time aí está em primeiro lugar hoje do campeonato e a quarta menor folha do campeonato quinta menor folha nós não vamos fazer isso é oportunidade que a gente vai ter de transformar o clube investir em estrutura modernização pra economizar operacionalmente e fazer uma repactuação de dívidas sanear algumas questões que estão emergentes e esse é o nosso trabalho então os critérios são esses e é isso que nós vamos tratar com esse dinheiro não a expectativa eu sou o seguinte eu torço mas eu não conto com isso a gente trabalha sem contar tem clube que já gastou o que não tem presidente deixa eu fazer a última da minha parte porque segunda-feira abre a janela eu queria que você falasse se tem alguém encaminhado alguém pra chegar e também questão sobre saída se tem algo sobre isso no Vila não tem uma situação assim igual eu já tinha falado do Jordan talvez saia mas se não saia o menino está trabalhando vamos ver o que acontece a gente está monitorando sim tem uma situação que pode ser que aconteça pra próxima semana mas a janela como eu disse ela é 30 dias praticamente então se a gente entrar o mercado está duelando bastante vamos esperar calmar como eu te disse tem uma ou duas situações que talvez possam acontecer mas vai acontecer palatino o meu foco é como eu disse é a gente manter o que nós temos convocar o torcedor pra segunda-feira é o jogo mais importante vamos dizer o mais importante da história do Vila é assim como a gente trata todos os jogos casa cheia que o torcedor tem o mesmo comportamento que teve contra a Tondense aproveitar e elogiar porque foi um jogo muito difícil um jogo muito difícil no qual o torcedor apoiou e jogou junto até o final acreditando e isso aí foi importantíssimo pra nós inclusive até voltando a questão das expulsões mas eu acho que até naquele jogo se às vezes a gente não tivesse o jogador expulso talvez o jogo teria sido mais franco e às vezes tem hora que às vezes você tem um jogador expulso é todo mundo atrás da linha da bola igual foi contra o Criciúma contra o Tom Benz e vira aquele peteco beleza? vou sair ali senão o povo me deixa né?